É tipo, ele matou 90 sem morrer, num streak. Olha isso! Meu Deus! Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Fala, galera! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser um react novamente. A gente vai reagir ao que me disseram ser o melhor player do mundo de COD. Na minha opinião, eu tenho outro player em mente que eu quero trazer aqui pra vocês, que é o Nate Gibson. Mas como me falaram desse cara e me falaram que ele é melhor que o Nate, eu resolvi dar uma olhada pra ter uma comparação, entendeu? E aí depois eu trazer um vídeo do Nate e mostrar pra vocês como é que ele joga. Mas antes de começar, eu queria agradecer a galerinha que tá me seguindo lá no Instagram. Inclusive, você que tá assistindo esse vídeo, me segue no Instagram, que é arroba felipeira. Eu sei, é muito estranho. Eu sou bonito no Instagram, imagina? Era muito bom ter cabelo. E não ter bigode. Mas de qualquer forma, me segue lá. Eu vou começar a usar mais, vou avisar das lives e tudo mais, vai ser por lá. Então, espero vocês lá, beleza? Vamos ver aqui como esse belo rapazinho joga. Cara, tem uns malucos no PC que você olha, você fala assim, mano, esse cara é hacker, mas na verdade ele não é. Que é a mesma coisa que acontece com o Nate Gibson. Mano, o Nate Gibson, ele tem uma mira tão insana. Olha isso. Eu diria que a mira do Nate Gibson é melhor que desse cara aqui, velho. Mas em questão de gameplay, me falaram que ele é melhor. Olha isso, mano. Caramba, esse cara aqui parece que foi o primeiro que soltou um triple nuke. Mano, o cara pegou três nuke em uma partida. Tipo, sem morrer, sabe? É tipo, ele matou 90 sem morrer no streak. Olha isso. Meu Deus do céu. É muito parecido com o Nate Gibson. O flick que o cara dá assim, ó. Muito parecido com o Nate, cara. Aí o que acontece? Os caras são chamados de hacker constantemente, eles têm que ficar fazendo vídeo gravando monitor, saca? E eles fazem, fudido, velho. Os caras fazem vídeo fudido gravando monitor. Eu quero ver se ele vai postar um nuke aqui. Ou se vai ser mais highlight mesmo. E, mano, que arma é essa? Isso é uma AUG com umas balas. Ah, ele tá com stop and power ali, ó. Agora que eu fui ver. Cara, ele tá mostrando o setup dele aqui. E ele tá falando que a AUG é uma das armas mais fortes do jogo. Sem meme, sem ficar fazendo vídeozinha igual aos outros youtubers ele tá falando. Cara, eu vou testar esse setup dele aqui, ó. Supressor monolítico, tactical laser, tem essa mirinha. A munição zona ali, brabíssima, de 60. E o Sippled Grip Tape. Agora sim, ó. Agora vai ter um nuke. Ele tá falando que é possivelmente o nuke mais rápido desde o início da partida, saca? Vamos ver. Caralho! Mano, a mira do cara gruda assim, ó. Gruda absurdamente, véi. Mas, ó, vocês veem que não é embote. Porque o cara não acerta todos os tiros na cabeça e não tem aquela puxada estranha, sabe? Tipo, dá pra ver que tudo ele tá fazendo na mão mesmo, entendeu? Olha isso. Nossa, véi. Ele tá usando um especialista de leve. Ele usa muito stop and power, pelo que eu tô vendo. Ele gosta muito de usar stop and power. Mas, cara, eu vou testar essa classe dele, porque ela parece ser muito equilibrada. Aí, ó, tá vendo? As puxadas de mira dele... Não puxa exatamente em cima do cara, véi. Ele tem que dar uns leves ajustes, assim, de mira. Ele também não vara muito as coisas, né? Tipo assim, ele tenta dar umas varadas, mas é umas varadas normal. Mas, cara, eu tô impressionado com os flicks de mira dele. Olha isso. Mano, eu fico assim, pensando quanto tempo o cara tem que treinar. Tipo, quanto tempo de jogo o cara tem que ter pra chegar num nível desse, sabe? É insano isso. Olha! Quantas skills que ele tá já? Eu não sei porque ele não abre o placar. Nossa, o teammate deu um sustão nele ali. Vamos fazer isso. Eu vou ver se ele tem alguma partida de Warzone depois pra gente analisar. Mas olha isso, cara! Ah, essa é a mesma jogada que apareceu no começo lá, né? Mano, ele já pegou um nuke! Que? Que? Mano! Véi, esse nuke foi muito rápido. Eu tô impressionado. Nossa, ele é muito... Ele é muito rápido, véi. Que isso, cara? Esse modo que ele tá jogando é o Ground War, inclusive, viu? É do multiplayer. Só que ele é com 64 players. É como se fosse um... Um BF da vida, sabe? Morreu. Cara, eu tô dando umas treinadas violentas no PC. Eu já falei pra vocês, né? Já mostrei meu treino lá e tal. Mas, moleque, acho que demora uns anos pra chegar nesse nível, véi. Porque eu não consigo nem ficar com a mira em cima dos caras normalmente. Pra dar uns flicks desse aí, mano... Tipo, o cara tem que ter controle total da mira, né? E ele tem que saber flicar muito bem. Muito, muito bem mesmo aí, ó. Tá vendo? Que ele tá num cara e ele flica rapidão pro outro cara e consegue manter. Então é basicamente aqueles dois tiros que eu... Aqueles dois tipos de tiro que eu ensinei no vídeo. Que eu ensinei o treino, né? Você tem que ser mestre nos dois. Tipo, você tem que saber grudar a mira no cara. E você tem que saber flicar insanamente. Aí você consegue fazer umas paradas desse nível aqui, ó. Tipo, eu achei a gameplay dele muito parecida com a do Nate Gibson, entendeu? Mas, assim, eu não consigo comparar muito um com o outro. Porque eles fazem as jogadas muito iguais, véi. É muito, muito parecido. Ó, tá no outro mapinha agora dos aviões. Cara, eu gosto bastante desse mapa. Esse mapa é muito bom. Ele é muito bom. Scrapyard. Eu não sei porque eles não trouxeram esse trem pro multiplayer, mano. O mapa já tá pronto! Já tá pronto, mano. É isso aí, saca? É só botar no multiplayer e pronto. Cara, uma coisa que ele faz insanamente bem. Que eu não sei se vocês repararam. Ele faz isso muito bem. E é uma coisa que eu tenho dificuldade. A escolha de alvos. A escolha de alvo deles é perfeita. Tipo, assim... Na situação que ele tava ali. Que ele encontrou com três, quatro caras na frente dele. Ele começou a atirar no cara que tava de costas. Aí ele viu que tinha dois caras olhando pra ele. Ele virou. Pegou os que estavam olhando pra ele primeiro. E depois voltou pros caras que estavam de costas. Isso aí... Nossa, eu peco muito nesse aspecto. Porque eu começo a atirar num cara e falo assim... Nossa, vou terminar esse kill. Só que aí tem um cara que tá olhando pra mim. E o cara que eu tava atirando tava de costas. Então, tipo, não tinha como ele me matar, entendeu? Então, isso aí... Olha isso, mano. O que tá acontecendo? Mano, olha isso, mano. O que tá acontecendo? Mano, esse cara joga muito. Eu tô indignado, velho. Tô indignado. E o interessante desse lance da escolha de alvos... É que, tipo assim... Não é uma coisa que você treina. Que você fala... Vou treinar, escolha de alvos. Você tem que simplesmente... Ter a noção de tanto jogar o jogo, saca? De tanta situação que você entrou... Que você morreu porque você fez bobeira. Aí você aprende, entendeu? Não tem assim um treino específico pra você fazer... Pra você aprender isso, né? Olha isso, cara. Meu Deus do céu, mano. A movimentação dele também é muito boa, né? Movimentação insana. Só que o que mais chama a atenção é a mira, velho. Ó, ele sabe fazer o bunny hopzinho de leve. Bunny hop não é difícil, né? Mas pra você dominar, assim... Pra você usar na hora que você quiser... Também não é fácil. Nossa, velho. Acho que eu vou começar a jogar ground war pra treinar a mira. Porque, ô... É perfeito, velho. O tanto de cara que aparece na sua frente... E a vida é igual do multiplayer, né? Então, tipo assim... Pra treino de mira, é muito bom. Eu vou ver se eu... Vou ver se eu treino um pouco no ground war. E aí eu conto pra vocês se funciona ou não. Se funcionar, no caso... Eu faço um vídeo sobre isso. Quem conhece o Nate Gibson e esse cara aqui... Comenta pra mim qual que vocês acham melhor e por quê. Que eu quero muito ter um veredito, assim... De quem que vocês acham que é o melhor jogador do mundo. Entendeu? Porque em quesito gameplay... Eu acho que esse cara aqui parece... Parece que ele tem mais noção de jogo um pouco. Entendeu? Mas, assim... De qualquer forma, a habilidade dos dois é muito parecida. Então, eu não consigo... Não consigo decidir, assim, sabe? Eu diria que a mira do Nate é um pouquinho melhor. Os flicks que ele faz. Só que esse cara aqui parece que tem uma noção de jogo muito boa. Tipo, um pouco melhor que a do Nate. Entendeu? Mas, de qualquer forma, eu não consigo decidir. Não consigo escolher um cara e falar... Não, esse aqui é o melhor. Tá muito parecido, véi. Nossa, cara. O posicionamento dele é muito bom. É tipo... É insano o posicionamento dele. Olha isso, cara. Tipo assim, no Ground War... Que é esse modo que ele tá jogando. Não tem um skill-based matchmaking tão forte assim. Igual no multiplayer. Entendeu? Até porque é meio difícil você parear esse tanto de player... Usando o skill-based matchmaking, né? Tipo, pelo que eu já vi nos testes dos youtubers... Ele tem o skill-based matchmaking... Só que é um pouco mais leve. Entendeu? Por isso que ele encontra uns caras meio botzinhos. Só que, mano... O posicionamento do cara é tão insano... Que ninguém pega ele por trás, saca? Porque não tem como os caras pegarem ele por trás. Ele tá na posição perfeita. Ele tá sempre na vantagem. Entendeu? Olha isso. Acho que tem a ver com a velocidade dele também. Que ele tá sempre movendo muito rápido. Ele nunca fica parado no mesmo lugar. Vocês estão vendo? Ele nunca fica na mesma janela. Ele dá a volta na casa três vezes. Mas ele vai vazar daí de novo. Quer ver? Aí, ó. Ele não fica. Tá vendo? Mano, eu tô impressionado, cara. Meu Deus! Meu veredito final... Deixa eu ver aqui quanto tempo tem de vídeo. Tem alguns minutos aí de vídeo. Meu veredito final é o seguinte. Eu não consigo escolher um melhor do mundo comparando os dois. Esse cara com o Nate Gibson, certo? Não consigo escolher. Mas, assim... Em quesito movimentação, né? E posicionamento... Esse cara aqui é o melhor que eu já vi, velho. Eu tô impressionado com a movimentação desse cara. Não no sentido de ficar deslizando e pulando essas coisas, não. Na movimentação dele, tipo... Tô nessa casa, vou pra próxima casa. Ele sempre faz o flunk muito certo, velho. O flunk dele e a movimentação dele, saca? É tipo, é insano. A noção de jogo dele, saca? Agora, no quesito mira, mira pura mesmo... Eu diria que a mira do Nate é melhor. A mira do Nate é muito parecida com o M-Bot. Você vê ele matando os caras assim, você fala... Esse cara é hacker. Não é possível. Um cara... Não é possível um cara acertar esses tiros, saca? Aí, tipo, ele vai e faz um vídeo lá mostrando a... A câmera do... Mostrando a mão dele e o monitor. E ele fazendo a mesma coisa, saca? Tipo, assim... Totalmente sem hack, entendeu? Então, o meu veredito final é esse. Esse cara aqui, pra mim, é o que tem a melhor noção de jogo. E o Nate é o que tem a melhor mira, velho. Aí, vocês comentem pra mim o que vocês acharam. Tanto desse cara, quanto do Nate. Eu vou trazer um react do Nate, ainda. Vou pôr como a melhor mira do mundo, né? Porque, cara, aquele maluco não tem como. Nossa, que bala de longe. Mano, ele tomou uma bala de muito longe, velho. Gente, eu tô impressionado. Realmente. Não tenho o que falar. O cara é de outro mundo. Comentem pra mim o que vocês acharam. Se vocês conhecem mais pessoas aí que são melhores. Ou que tem uma noção de jogo melhor. Eu não conhecia esse cara aqui. É o primeiro vídeo que eu tô assistindo dele. Mas, assim... Fiquei extremamente impressionado com a habilidade do cara. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like. Não esquece de se inscrever. E é nóis. Tamo junto. Valeu. Valeu. E fui.